Um herói E um herói assim não há Não há palavras pra explicar O grande amor do meu Jesus Foi revelado aquela cruz E o poder do meu Senhor Não há ninguém pra comparar O véu santíssimo rasgou E o domínio ele tomou Ilusão Com vazio no coração Em fantasias eu vivi sem direção E uma luz brilhou Jesus Cristo me chamou Minha vida transformou Me deu perdão E um herói assim não há Não há palavras pra explicar O grande amor do meu Jesus Foi revelado aquela cruz E o poder do meu Senhor Não há ninguém pra comparar O véu santíssimo rasgou E o domínio ele tomou Pega os teus braços Pega os teus braços aos céus Busca o Deus o qual você A cada dia tem entregue A tua juventude Chama por ele agora Diga eu necessito do Senhor Na minha vida Eu quero o Senhor Dentro de mim Diga bem Diga bem sobre o meu ser Pois tudo que tenho Que sou e que pretendo ser Eu entregue em tuas mãos Solte a voz e cante Bem forte E um herói assim não há E um herói assim não há Não há palavras O grande amor do meu Jesus Foi revelado aquela cruz E o poder do meu Senhor Não há ninguém pra comparar O véu santíssimo rasgou E o domínio ele tomou Dê a ele o que ele merece E o domínio ele tomou Ele merece mais Muito mais Muito mais E o domínio ele tomou E o domínio ele tomou